Agradecemos a Deus por nos ter concedido conviver com o Senhor. Sentimos-nos agraciados pelo destino de fé, de vida, de sabedoria, de humanismo, de amor à igreja, de firmeza de espírito e por sua disponibilidade de vivenciar um pouco de nossa realidade. Que Nossa Senhora das Neves o proteja e que Deus o abençoe. João Peixoa, 20 de maio de 2017, Arquidiocese da Paraná. Aplausos 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 E a luz do céu será a brilhante das regras E a luz do céu é o santo do amor E a luz do céu é o grande final O amor do meu maracalho E o amor é o santo que ele ama E a luz do céu é o santo que ele ama Quando se liga, a terra é a paz, e a terra é a vontade, e a terra é a saúde, e as negras vem. Quando se liga, a terra é a paz, e a terra é a paz, e a terra é a paz, e as negras vem. O que não conta, a terra é a paz, e 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 os seus revolus precisam. Sua terra vai calmar, E a senhora tem mentiras de Deus. A terra vem a sua vida muda, Que resta no esquema e no monte, Não tem senhora da sandura, Que desce a minha colégia, Acesse o amanhã sobre o céu O céu que se viu em pé Até na paraísoa O céu se apete mais bem Até na cumprida augura O céu se apete mais bem Até na cumprida O céu se apete mais bem Até na cumprida O céu se apete mais bem Até na cumprida O céu se apete mais bem O céu se apete mais bem Até na cumprida O céu se apete mais bem Até na cumprida O céu se apete mais bem 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 A igreja canta e peça O céu se apete mais bem 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 O povo paraimado, o povo para a sua vida Estante a alegria! Sim, a nossa operada Escalando simples e breves A verga, a barra e a banda E seu chave, Jesus queres A verga, minha glória Que desce o rio e o monte Não tem senhora cantura Que sempre é uma média pronta Sim, a nossa operada E os cantos se liberem A terra, a barra e a banda E os seus amigos cheiam as negras E os cantos se liberem 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 Viva! Viva a raça Padroeira! Viva! Viva Jesus Cristo, seu Filho! Viva a Igreja da Paraíba! Viva! Essa é a minha oração pela arquidiocese da Paraíba. Deus, Espírito de amor, infundes no arquidiocese da Paraíba, vossas luzes para que nesta nova etapa de sua vida eclesial, possamos fundamentar nossas vidas e ações nas virtudes dialogais, a fé, a esperança e a caridade. Dá-nos uma fé viva que nos faça acolher em Vossa Palavra e cumpri-la alegremente. Dá-nos a capacidade de amar e fazer sempre o bem. Inspirai-nos em ter compaixão, referência uns para com os outros. Dá-nos a melhoria para abrirmos Deus presente no irmão e nunca esquecemos o que Jesus mesmo nos disse. O que fizestes? Não tens os meus irmãos mais pequeninos? A mim o fizestes. Dá-nos a esperança, uma companheira de todos os dias e a graça de confiarmos nas vossas promessas, na fim de construirmos o reino de justiça. Dá-nos a capacidade de compreender, perdoar, ajudar e caminhar juntos nas virentas da santidade e da paz. Nossa Senhora das Leves, Nossa Mãe Padroeira, interceda por nós, nossos filhos e filhas, para vivemos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Amém! Estamos chegando ao final da nossa celebração. É o momento de alegria e de caminhar. de agradecimento toda esta programação de 32 dias foi feita num grande multirão. Muita gente, toda a Arte de Ossésio, os Padres, os Diálogos, as Pastorais, os Serviços, os Movimentos, veja isso aí, a representação de todo esse trabalho de acolhimento e de alegria. O que vai acontecer no dia 4 de junho? Quem lembra? O que? Onde vai ser? Quem vai vir? Levante a mão! Vai ser a primeira pentecoste de Dom Délcio. Ele vai ver então esta igreja tão viva e tão missionária. Então, nos veremos, se Deus quiser, no dia 4 de junho, às 9 horas da manhã, aqui no Monaldão, para o Pentecostes, na festa da igreja. Antes da bênção, minha última palavra, muito obrigado por tudo isso. A festa da Parabénia, pela prazerza de vocês, pela prazerza dos mesmos, dos padres, dos agentes de pastoral, essa juventude maravilhosa, muitas crianças por aqui, idosos, todos que vieram, abraçados, e beijos, este beijo do seu ministério. Muito obrigado. Nossa Senhora, a festa da Parabénia, vamos nos encontrar muitas vezes, daqui para a frente. Vamos nos conhecer muito perto, e então, vamos conviver, com irmãos, vocês, com a festa da Parabénia. O Senhor esteja convosco, e bebeça, desde nós, pela intercessão de Nossa Senhora das Negras, Vossa Mãe e Padre, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E de paz, tão ansioso Esperem a transição saindo E de paz, tão ansioso Esperem a transição saindo E de paz, tão ansioso Esperem a transição saindo O salário seu salário, o que tem que ser município Amar se amando, pois tentando o que se esquece É perdoa notícia, é perdoa não, que é morrendo o que se vive A maravilla é perda Amar se amando, pois tentando o que se vive Amar se amando, pois tentando o que se vive Amém. 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 Amém.